Já, deixa eu ver se aqui está tudo bem, está tudo bem, e agora vou colocar a comida aqui, tem aqui só um pouquinho, vou colocar aqui, estão a ver porque ter galinhas não é desperdício, elas comem os nossos restos, as galinhas além de comerem os nossos restos dão-nos os ovos e além de nos dar os ovos ainda conseguimos o estrumo natural para conseguir plantar as nossas novidades, se não tivéssemos galinhas, tínhamos estar a comprar aquelas fertilizantes não naturais. Estava a espreitar ali um pássaro, será que vou conseguir mostrar, o pássaro fugiu, não sei, está alguns por aqui, é muito rápido, parece ser um corvo, não sei, sempre que eu quero mostrar eles fogem, vou colocar agora isto, o milho, vou deixar aqui o milho para depois dar os patos, acho que já não tem da outra comida, já não temos da outra comida, parece ser que o pai deixou um bilhete a dizer que ia buscar comida, eu ontem não vim aqui, nem no sábado à noite, foi a minha mãe, por isso ela já lhes disse, ela disse-lhes que era necessário que ele fosse buscar a comida, não vos quero assustar, mas vou assustar, estes são muito assustadiças, vou agora aqui, as amiguinhas, vocês não venham para trás, nunca fico com medo que vocês queiram roubar os ovos, não, vocês queiram fugir, é só estas virem para a rua, que aquelas donzelas fogem, temos ali duas, eu não percebo, elas já estão cá mais, não sei, vieram bem antes do Natal, e elas ainda continuam a fugir, reparem ali, mas elas vieram muito, muito antes, bem antes do Natal, bem antes do Natal que elas vieram, e elas ainda têm medo, muito medo, não é medo, é muito medo, eu vou te pedir para dar um like no vídeo, para subscreveres o canal aqui em baixo, e ativares o sininho também aqui em baixo, por favor, fazeis um comentário, se ativares o sininho vais receber as notificações dos meus vídeos, vídeos, ficas sempre a saber quando tenho um vídeo novo no canal, eu nestes dias tenho postado vídeo todos os dias, os vídeos costumavam sair às terças, quintas e sábados, três vídeos por semana, e agora tem sido uma vaga de vídeos todos os dias há um tempão, então para não perderes nenhum desses vídeos, para nos acompanhar aqui no galinheiro, no lago dos patos e na horta, para o crescimento do nosso pomar, o desenvolvimento das árvores, agora que a primavera se aproxima, por favor, ativa aqui o sininho, e vem fazer parte da nossa família, aqui no YouTube, reparem que temos aqui uma galinha já a preparar-se para pôr os ovos, aqui temos uma brigada com dois galos, entre estes dois, o galo maior quer galar as galinhas, e aqui ele não está muito satisfeito com isso, está cá há mais tempo, então acho que ele se deve sentir meio que dono delas, mas agora vão-se pegar estes dois, querem ver, vamos ver aqui uma galos, ai 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 meninos, ai meninos, obrigada por assistirem o vídeo até aqui, obrigada por me fazer companhia, desta forma eu não me sinto sozinha por aqui, eu agradeço de coração por estarem aqui comigo, e reparem como eu costumo dizer, ter animais, neste caso animais de capoeira, não é, opa, aqui está este galo, a galar a galinha, por sei que ele estava chateado com o outro, estavam a competir pela galinha, então como eu estava a dizer, ter animais de capoeira, ajudamos a evitar o desperdício alimentar, porque todas as cascas dos alimentos, todos os restos que não aproveitamos, nós colocamos nos nossos animais, então não há qualquer tipo de desperdício, aproveitamos tudo, a parte do fruto interno que possamos comer, e depois damos as cascas aos nossos animais, usamos também a casca de ostra, esta casca aqui, vou-vos mostrar aqui em cima, onde está aqui a galinha, este cinzento aqui, ela já vai fugir com medo, ela é muito assustada, e esta casca de ostra também é um reaproveitamento da casca da ostra, poderia ir para o lixo, mas ao usarmos nas nossas aves, nós ajudamos, contribuímos para uma reutilização de algo que iria para o lixo, como elas gostam de bicar, desta forma ajudamos a que a casca de ostra não seja mais um lixo, um descartável, e usamos também, é uma fonte de cálcio riquíssima, extraordinária, ajuda na produção dos ovos, uma vez que os ovos têm bastante cálcio, e evitamos ao máximo usar farinhas, no caso usamos um granulado, não está aqui agora porque ele acabou, usamos esse granulado também como vitamina para os nossos animais, para que as nossas galinhas tenham força para colocar os ovos, não percam vitaminas, tal como nós podemos ter falta de vitaminas, elas também ajudamos-nos dessa forma, mas tirando essa questão de reposição de vitaminas e sais minerais, usamos o alimento assim, usamos couvos, usamos também as capuchinhas, vocês vão reparar que no verão e na primavera aqui vai estar tudo cheio de capuchinhas do lado de fora, elas estão agora baixinhas, elas vão crescer, vêm aqui para a ramada, e vai ficar aqui uma zona bem bonita, e as capuchinhas são panques, plantas alimentícias não convencionais, são boas para nós também, o humano também pode comer, já estão duas ali dentro, e as galinhas também podem comer, elas também comem couvos, são muitas as poucas, são muitos os poucos industrializados que nós usamos, portanto o ter galinhas ajuda também a cuidar da sustentabilidade do nosso planeta, fazemos menos lixo, orgânico, e produzimos bastante alimento para os nossos animais, até ao próximo vídeo, tchau! tchau!